Lá-lá-lá-lá 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 Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá A razão de se amar. Vidas se juntam formando aliança, E assim se embala uma nova esperança. Pois quem ama não se engana, Faz da vida o sonhar. Sabe, nosso amor é feito a négoa, Que repousa sobre as flores, De unidos a mim. Deixa que a pureza dessa vida, Que nasceu de nós, numa só voz, Canta feliz o amor. Deixa que a pureza dessa vida, Que nasceu de nós, numa só voz, Canta feliz o amor. Lá, 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 lá. Canta feliz o amor. Lá, 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 O que é isso?